Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais uma partida Diretamente aqui da nossa querida transmissão Vindo pro Brasil, pro mundo, pra todos os cantos desse planeta e do universo Quem sabe tem um alienígena que gosta de Warcast 3 Entenda português Caso você seja um alienígena, grande salve do Brasil Vamos lá, vamos acompanhar por aqui Sonic, jogando de Elf Vai enfrentar Hulk, jogando de humano, semifinal Da Copa Global de Warcraft 3, edição de março 150 dólares em disputa Vamos ver quem vai enfrentar o Rap na grande final Desses dois, eu diria que quem tem mais chance de enfrentar o Rap é o Hulk, né? Porque humanos Vamos ficar de olho pra saber se isso vai acontecer ou não Vamos lá Será que é mago? Desse lado vai ser Demon Hunter Demon Hunter é uma boa escolha pra você conseguir contestar a expansão e ter um bom mid-game Keeper, normalmente é a melhor opção, a opção mais agressiva pra expansão É pra você contestar a expansão de humano As tropas de um jogador estão sob ataque Mas o Demon Hunter chegando na hora certa, na hora de contestar também Tem um bom potencial de estrago O Hulk tá fazendo uma base literalmente aberta com esse lado aqui sendo mais protegido É muito interessante essa base do Hulk Fazendo uma engenharia freestyle por ali Formado em engenharia na faculdade Tabajara Eu percebo toda vez que eu mando alguma referência No fundo da minha memória, velho Que se uma pessoa que tem 10, 15 anos Ela não vai saber o que é Tabajara, velho Se alguém conhece Tabajara No Youtube ou na Twitch Digita eu Uma cidade está sob ataque É Aumentação, com Immolation aqui dentro da base Hulk já responde, chama a Militia Estou ganhando bastante dano Mas o que ele precisa fazer é Eliminação Cobra a vida de um peãozinho Porque o mercado Tabajara Perfeito Então temos alguém que conhece A Sereagan é dessa época então Caceta e planeta né Então um matador Opa, matou bastante hein O Sonic tá vindo violentamente Pra contestar o jogo do Hulk Aula Zix também é Eu sou ciente que Parte do meu público Que acompanha o canal da Twitch Que acompanha o canal do Youtube É tudo órfão De Lan House E órfão de Lan House Naturalmente tem mais do que 25 anos 30 anos Organizações Tabajara Caceta e planeta era muito tarde Pra mim velho Não consegui assistir Tem nada posicionado pra ele contestar Vai dando TP por aqui E Hulk fecha a base Não fechou Eu acho que se ele conseguiu passar por aqui Ele ainda consegue entrar dentro da base Vamos ver Tem que cancelar a fazenda Demoronto já vai entrando de volta Tem muita unidade machucada Ele já vai direto pra cima das unidades machucadas Nossa velho Acho que foram 5, 6 6 peões 7 peões eliminados Ele não tem economia pra abrir expansão lá do outro lado agora O jogo do mano já está na merda Você vai encontrar esses peões desse lado Vai causar estrago Mas não consegue eliminação Aqui ele já zerou a mana O problema de Demon Hunter Immolation É secar a mana E voltar Vai conseguir recuperar toda a mana Ainda não Coloca as arqueirinhas pra contestar Vai micrando Daqui a pouco ele já pode puxar o segundo herói Tá do lado da taverna Pode puxar o herói E as arqueirinhas continuam macetando Vão recuar Justamente 1 unidade cai Naga Panda Panda pra causar dano em área Vai acompanhar bastante o dano do Demon Hunter Cara, eu acho que o Demon Hunter tem que voltar Recuperar a vida e mana É, o que vai fazer? Aforada machuca Não tem como recuperar a vida por enquanto A única forma é levantando o chopp As tropas de um jogador estão sob ataque Muito bom não se a gente aflor O jogo tá bom Tá bem encaminhado pro Sonic Tem aí um excelente early game Segurou bastante o jogo do Hulk O Hulk perdeu muito tempo pra abrir a expansão Ainda está na Tirol Pera aí, boa parte da vida Ai, ai, ai Ele está tão tampa aqui, nada a ver Tô até pensando Seria bom ele pegar level 3 Acho que ele não quer Ele não quer dar espaço Sabe que nenhuma torre foi formada Muita unidade está machucada Ele tem duas baforadas do panda Que ele pode utilizar Só recua com as archers E vem com os dois heróis Baforada machuca Faz eliminação Posiciona por aqui Pandinha Que batida doida desse panda Cancelar Baforadinha machuca Daqui a pouco tem mais uma baforada ainda As tropas de um jogador estão sob ataque Saiqueirinhas estão vindo Vimoleixo Queimando Justamente com a baforada do panda Está todo mundo saindo muito machucado Daqui a pouco já encaixa o level 3 aí O Sonic Mais peões Que é o level 3 O panda morreu Onde quando como Por que Você jurava que ele deu a volta Será que ele morreu aqui E reviver Bom É melhor reviver Porque daí ele volta full vida E Um pouquinho de mano Pode dar sequência A mais uma pressão Essa economia do Hulk Está muito na merda Quase level 3 Quase 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 Está levantando Levantando expansão Para ser uma Contra Uma contra Ameaça Para o humano Uma cidade Está sob ataque As tropas de um jogador Estão sob ataque Não conseguiu limpar ainda Do outro lado E o Adenor Ademir Salve 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 25 meses Adenor Mandando O Sam Por aqui Salve 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 Valeu 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 Pela força Mais um mês Adenor O T3 Para Urso Porque ele não tem muito sustento Já pode abrir expansão O jogo está muito bom Para o Sonic Muito bom Cara O quanto de peão Que ele macetou Na correria Mais que o tempo Para vir deixar Aquele sub Sem problema O importante É semana que vem Semana que vem Cola aí Porque a gente vai organizar O campeonato Semana que vem Tem aí O nosso Lendário Campeonato Brasileiro Da Guerra Civil 2v2, 1v1 E até Bora Vai ser legal Vai ser legal Vai ser legal Faz muito tempo Que a gente não tem O campeonato brasileiro Ano que vem É a semana De raipar Todo mundo Para vir jogar O Hulk já gastou Muito Muito imóvel O Sonic está total No controle Ele vai ter que jogar T2 Porque As tropas De um jogador Estão sob ataque Está muito na merda Em T3 É muito difícil Porque o Sonic já está T3 Se ele perder Mais tempo Indo em T3 Aí vai Vai ser um Exército De 70 80 De Supply Com o Urso Não tem como Segurar Já está Um exército De 50 Muito bem Equipado Quando agora Vai pegar Trades Pode começar A puxar Mercenário E agora Fazer o Ataque final O Hulk tenta Puxar Um Blood Mesh Indo para Riffle Prist Horsetis Bellbreaker Ele conseguiu Trazer Veste Dos Magos Cinco Cinco Exército Meu amigo De um jogador Estão sob ataque Deixa o mano E puxou Pit Lord Rapaz Pardagom Batalha de Farcan Boa tarde Pardagom Tudo Buenos Ah Copa Global De março Nossa Vem a Montoca Peraí Você ouviu Montoca Olha Um dano Em área Só que ele Está tomando Fogo Amigo Está tomando Dano Da própria Magia Faz uma Baforada Vai machucando Muito dano É Muito dano Em área Sonic está conseguindo Evaporar muito rápido Com a barra de vida Do seu adversário Vai ter que dar Uma recuadinha O ursinho Está lá destruindo Separou um pouco Em exército Deixou um arqueirinho Um urso Batendo na expansão Enquanto ele segurava As pontas Na linha de frente Comprar de volta Meu amigo Vai dar a kill As tropas De um jogador Estão sob ataque Mas todas as motocas Passam aqui Na rua do lado Toda vez que passa A motoca Eu falo Para o chat Ia abençoar Porque mano Essas motocas Passam rasgando Eu quero que o motoqueiro Saia vivo Depois de cruzar Essa rua As tropas De um jogador Estão sob ataque Onde já está recuperando Muita mana É ele que vai ser O principal DPS Rápido O Demon Hunter Vai queimando 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 E o Panda Vai acertar As pontas Voltou Para o Aldacura Lá Trois Aldacura Está lá Trás Está recuperando Bastante vida Sonic Ainda não Quebrou Está preocupado Em fazer isso Está preocupado Em dar dano Foi o que ele fez 60 e 55 Halk Se recuperando Mas ainda tem Um longo caminho Até Se recuperar Totalmente Tem chance De dropar Armada de ouro É que meio que Todo campo Já dropa ouro Todo monstro Já dropa Gold Ele deixou Livro Ah não Livrinho As tropas De um jogador Estão sob ataque De um jogador Estão sob dando um pouquinho de resistência mágica né vou tirar mana dos três heróis para aguentar esse dano em área é do Immolation eles não recebem dano de nenhuma fonte mágica né então não tomam dano Immolation nem de Baforada nem do Ring of Fire mas tomam dano do Splash do Pit Lord nós temos mais Dreads chegando por aqui o exército do Halk já se estabilizou nossa ele já se estabilizou bem levando em conta a merda que aconteceu no early game né Lord perdendo um pouco de mana desloou aí o Demon Hunter ainda não chegou no level 5 e agora essa terceira base pode ser almejada pelos dois dois lados se ele vai em direção eu até pensei pô se ele viu o adversário vindo para baixo porque ele não vem contestar aqui deixando a expansão de ele é leve não tem tp por parte do Halk se ele viesse para cá velho não tinha como o Halk defender tá optando por farmar campo e não clicou em cima dos heróis aqui para ver que não tinha tp o sal da cura vai curando a galera pega level 3 para aqui desse boy o seu dano é o reino a Fire no level 2 pandinha no entanto pode cair Sonic você tava tá numa situação meio complicada velho o Halk tá vindo fortíssimo essa legião do spellworker tá evitando muito dano e pô ele tá vacilando em deixar esses pau da cura curar tanto velho ah não o Sonic vai perder essa mente mano cara ele não tá conseguindo quebrar o pau da cura pau da cura rendeu toda a cura que eles precisavam e aí tá sendo vacilo também por parte do do Sonic né e não vir aqui quebrar ó aqui ele ia pegar XP pra cacete e matar muita economia reseta tá indo para Mana Burn vai invisível o leixo já não tá tendo muito valor ele vai agora para Mana Burn 3 tentar controlar o Bloodmage tentar controlar o Arquimago e aí já inicia pelo menos posicionou algumas Fire Dragons que estão machucando bastante cada cast de magia vai tomar dano dessas Fire Dragons por isso que o Halk recua um pouco posiciona lá para trás para fugir dessa zona de perigo Hunter recebe bastante dano aguentando ali na linha de frente já recebe um Staff e a briga vai continuando 82 Sonic conseguindo vi bastante dano olha aí cada cast está machucando os bonecos aqui os Caster estão sofrendo sofrendo demais mais Zoom Flame Strike mas não foi muito efetivo conseguindo limpar 82 57 o Halk agora está sendo obliterado resistência pelo Sonic manteve ele firme e forte durante essa última briga mas eu diria que aqui foi a maior ameaça que ele trouxe e aí perfeito perfeito se recupera se recupera machucar muito agora possuindo exército do Halk Halk vai ter que refazer muito boneco e aí são necessários melhor de três e agora uma boa situação para o elfo quem expande ainda só que vai lá conferir as bambis são imune a magia são e elas cancelam magia também com o dispel mas tem habilidades de efeito físico que pegam em unidades invulneráveis à magia habilidades como enredar que é a redinha do raider o devorar do codon as tropas de um jogador estão sob ataque são magias que tem efeito físico o splash damage são habilidades que elas não são invulneráveis a tudo mesma coisa spellbreaker E aí E aí o 90 de supply contra 77 quatro mil de ouro por aqui, seis mil do outro lado recua, acho que ele viu movimentação suspeita Sonic depois que terminar aqui pode tentar enraizar aqui embaixo vai querer comprar briga? tá respeitando? princípio sim é o que ele vai tentar fazer, abrir a expansão aqui no centro agora álcool 80 de supply, spellbreaker 1-2, rifleman 1-0 atirar um pouco de mana, vai posicionando já as ancientes, tentar dominar a goldmine do centro e os dois vão se armando na fight ele vai descer pra ver se tem expansão? ele sabe que aqui terminou e que do outro lado já deve ter terminado há algum tempo então nossa, quantos, quanta pergaminho de cura, velho ele quer resistir mesmo é uma milícia, Sonic já tá vindo por aqui vai acabar sendo pego pelas costas e uma fight grande vai se aproximando e lixa já encontra a expansão já tá sendo buscada Sonic tem que correr pra se defender não tem dano rápido pra levar essa mina essa árvore por aqui não e uma briga gigante já vai se aproximando olha o dano, olha o dano que já conseguiu causar o primeiro scroll já foi utilizado dano em área, já vai quebrando bastante aqui ele tá mergulhando pra cima da backline sem dó, sem piedade blizzard vai tentando quebrar também com a linha de frente Sonic tá com a vida abaixo que o Demon Hunter vai conseguir resistir bravamente já abre uma posição de vulnerabilidade pra manter o Demon Hunter por mais tempo vivo e tá conseguindo empurrar muito dano Hulk já é forçado a utilizar o teleporte e creio que acabou o jogo pra ele perfeito ele desiste ele não ia conseguir mais segurar o Elf a Gold Mine expansão lá de cima tava acabando a principal dele acabou também e ele já não tava conseguindo mais ter exército pra limpar rápido com o Elf o Elf tava tendo muito dano em área Pandora Level 5 o Pit Lord também já tava sendo muito resistente muito DPS em área então a partir daquele momento acabou acabou, acabou, acabou o Sonic leva este mapa e abre um a zero nessa série melhor de três estamos indo agora para Twisted Battles segundo mapa valendo lembrando o Sonic abre um a zero nem tendo 600 de cura em área nem tendo 600 de cura em área nem tendo 600 de cura em área ele ia conseguir segurar ali velho o Caster já tava sendo muito neutralizado fica muito dano em área naturalmente dos heróis ele terminou ele usou o TP e ainda tinha dois Scrolls que ele poderia usar só que ele não conseguiu por causa da recarga vamos lá Sonic vai fazer uma abertura um pouquinho mais safe normalmente os elfos tentam abrir por aqui vamos ver não devidaria de um Keeper ele demorando também é uma opção aqui vai ser Arquimar normalmente acaba sendo aqui e aqui expansão rápida pega level 3 aqui é uma abertura que faz muito tempo que eu não vejo muito tempo mesmo os dois sabem que o adversário tá um do lado um oposto ao outro antigamente podia nascer aqui e aqui ou aqui e aqui mas hoje em dia Twisted Marrows está diferente inclusive né tem esse campo e esses que são diferentes naquela época mago já puxa o campo por aqui daqui ele sai level 2 eu acho que inclusive a ideia dele é fazer esse campo aqui pegar o item já começar a cruzar o mapa pode pegar o adversário fazendo já o começo dessa expansão duas ancientes uai tá fazendo um jogo que tradicionalmente é um jogo de warden mas pode ser que ele jogue pra push de huntress contra o humano vê se o Hulk vai dar esse scout se ele ver a segunda Uncente of War sendo feita talvez ele não expanda talvez ele jogue de rifleman uma cidade está sob ataque as tropas de um jogador estão sob ataque sem hunter's house sendo feita até uma o Hulk para de fazer peão mas ele está com muito peão ele pode puxar os peões fazer o campo solo enquanto ele faz a pressão ele pode abrir a expansão é o que ele vai fazer 6 6 com 6 peões ele consegue um campo amarelo ah não o orquimago está vindo ainda tem mais um footman safe 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 Sonic do T2 levanta o City of War por aqui pega level 2 expansão sendo levantada amigos e aí finalmente o Reuters HAL pega level 3 uns itenzinhos bons o Hulk vai conferir e irá ver que realmente ter uma expansão em curso as tropas de um jogador estão sob ataque muito pouco para o level 3 e aqui ele não consegue contestar agora com o Demohunter manda a Burn e não tem muito o que ele fazer não fez com o Anago um Panda vamos ver qual que vai ser o herói que ele vai buscar Panda Panda de volta ok acha um peão vacilando por ali e pega o level 3 e agora tem pelo menos uma arma a mais para lidar contra o Arquimago vamos lá vamos lá o Man City of Lord acho que ele vai fazer o jogo para urso mas jogo de humano aqui não foi contestado tende a crescer absurdos o VF está muito longe para conseguir neutralizar se ele é afastado ele volta ele ganha muito tempo para o humano muito tempo para o humano uma cidade sendo levantada uma foradinha ainda deu deu mana o suficiente para ele conseguir aquela baforada tentando abrir a expansão do outro lado os arquerinhas estão morrendo uma por uma ele chama mais militia esse caos a Kemi não vai conseguir controlar não velho o outro footman está vindo com dois talvez ele consiga derrubar a Tree of Life aquele footman que ele não matou talvez seja suficiente para matar essa expansão é? nossa ele ainda perdeu o panda aqui cara aquele footman velho que ele não matou vai ser o responsável por cancelar a expansão é complicado 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 demais o jogo do Sonic está bem na merda agora olá sabe João ele matou o Arkinago aí o Hulk vacilou demais também isso o Hulk se recupera muita expansão ataca muito gold ainda está tranquilo muito embora seja um 4 level 4 vai ser caríssimo 500 mais que isso 600 de gold ouro dif quase isso pancião dif guardinha mas não consegue fazer muita coisa os dois já chegam por aqui montou aqui como segundo herói está levantando serraria um quartel e agora a escolha dele ele vai para rifleman ou isso aqui pode ser para tanque também isso aqui pode ser tanque ele vai levantar dois workshop isso aqui está com cheiro de jogo de tanque pode ser mortar também pelos upgrades que ele está fazendo quero ver quero ver não está armando muitas torres normalmente quando você arma muitas torres ele quer jogar de tanque já está aí indo para tier 3 tanquezeira atrás de tanquezeira para quebrar com expansão com base principal as tropas de um jogador estão sob ataque Sonic estará numa acilada ele vem para cá fazer sem drop na base tem King com o droi está chegando por aqui vai rolar drop está levando muito tempo para ver expansão enquanto está ganhando tempo para chegar o jogo de tanque achei que tinha caído as unidades não caiu o Zeppelin morreu mas ele já tinha deixado todas no chão faz com que elas não tomem efeito de tontura consegui algumas eliminações mas já está armando muitas torres jogando aí pela defesa está fazendo os upgrades para jogar para tanque pouca madeira ele vai chegar na T3 com bem pouca madeira ele puxou um shredder ele puxou um shredder muito bem expansão do Sonic está abrindo mas vai ser o tempo de fazer dois tanques já que já está acabando não vai ter level 3 está muito machucada isso é um vacilo também do Sonic eu acho que a expansão ficou apanhando antes dele chegar para conseguir para conseguir fazer o campo isso daqui é um prato cheio para um tanque vir aqui finalizar E3 está pronta mas ele não está com muita madeira para abrir e os dois vão se encontrando aí no centro Sonic falta o mapa para ele chegar até a final vai enfrentar o Herp na grande final o jogador de Warcraft 3 da atualidade Sonic continua sobrevivendo não dá já gravei o dois com o Mota King e segue tentando forçar a luta desse lado mas a produção de tanques já está chegando é o Boiker pode ir para Cavaleiro também está indo para Cavaleiro está indo para Paladino terceiro herói o Sonic está indo para Urso os tanques estão já sendo feitos com upgrade 2-1 o tanque já está indo lá normalmente o Elfo faz algumas Ancentes a foar ao redor para tentar defender olha o tanque já está indo passou reto pela frente do Demon Hunter é isso já está lá adiantado tem mais dois tanques sendo feitos mais Spellbreaker 68 de supply tem Staff tem tem que usar Staff no tanque você vai perder um tanque de graça assim acho que ele só vai entregar o tanque para cair mesmo porque ele ganha tempo ganha tempo de tentar fazer o campo vermelho tem outro tanque full life chegando aqui ele finalmente está levantando os assades a forte o Pandia lá atrás pega o item grande qual foi o item grande a Orbe da escuridão garantido para aqui muito dano para cima do Arquimago tem que curar ele só que não tem cura o Hulk vai perder um tanque de graça assim para o Demon Hunter beleza já tem um cruzando o mapa de volta tem outro cruzando o mapa de volta o tanque está cheio de gold não então ele pode gastar algo que não está conseguindo utilizar muito bem os tanques para criar pressão o tanque está manejando bem deixa só o Demon Hunter para ficar se defendendo Pandia está forçando os campos forçando a pressão pelo mapa está jogando bem agora ele pode buscar terceira base é uma coisa que pode ajudar ele agora é a terceira base como ele está perdendo muito tanque e ganhando tempo para cá se ele abre a terceira e arma com bastante torre esses tanques são são meio que mecanismos para você ganhar tempo o Demon Hunter tem que ficar defendendo tem que ficar gastando recursos é bem chato de você conseguir ficar segurando levantando já terceira base as tropas do jogador estão sobre a e o Hulk segue aí farmando farmando level 3 qual vai ser o grande que vai dropar por aqui tonic já encontro meu pai amado levantando muita torre gema de vida com 300 de HP a mais só isso aqui dá 300 de HP manda as mãos do paladino mais dois tanques cruzando a vida da vida está com a vida bem baixa mas ele está tentando forçar para esse lado opa ele vai ver duas Ancides of War pode tentar forçar aqui as torres estão se levantando lá do outro lado vai dar tempo tem várias torres quase prontas level 5 ele vai cancelar toda a expansão excelente timing do Sonic normalmente o mano faz justamente isso que o o Hulk estava fazendo ele joga para tanque pressiona a base e eventualmente ele vai tentar abrir a terceira base por aqui então ele já sacou isso já sacou o que poderia acontecer e respondeu muito bem só ele que tenta puxar a catapulta para se defender contra a máquina de cerco mas não está sendo suficiente acho que ele vai ter que forçar o TP quatro tanques levam levam aqui ele não tem o Wisp suficiente para manter a base principal ele está forçando a defesa desse lado enquanto a base principal está caindo vai ter que puxar mais o Wisp para reparar senão vai cair agora é um momento muito delicado se deixa cair aqui acabou puxou 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 está mantendo as pontas 200 190 300 200 está conseguindo está conseguindo manter as pontas review Sonic expôs demais pega level 5 a base não vai cair vai cair Sonic deixa a partida depois disso mesmo controlando muito bem o mapa ele erra na defesa da base e isso faz ele cair perante seu adversário o Hawk vence agora a gente tem o terceiro e último mapa decidindo quem vai enfrentar o Happy na grande final aí do da Copa Global de Warcast 3 bem o terceiro mapa vai ser Tire Hunters eles já começaram já começaram perfeito vamos lá terceiro mapa vale cinco e meia da tarde ainda não chegamos na grande final ainda calma 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 quem quem quer que seja que vença aqui o Happy vai estuporar em muita rapidez vamos ver vai para Keeper vai continuar apostando em Demon Hunter lado normalmente é Arquimago mesmo aqui sendo uma opção para pegar level 2 rápido o Mountain King não pega level 3 né muito rápido e desfavorece você querer jogar de 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 King vai será que má aqui vai ser Warden beleza então Sonic beleza 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 o Arden vai apostar nessa monstruosidade inclusive foi bufada no último pet dá mais dano em área a partir do level 2 com a feno of knives tá fazendo uma aposta aqui vamos ver se vai se pagar se ele pega 3 rápido consegue ficar macetando expansão ou a base principal independente vamos lá Sonic aqui gás de ataque pega o item já tá indo lá pro outro lado tá fazendo duas ascents of war pra farmar sem gastar mana e sem perder vida enquanto roda pra tentar contestar normalmente nessa pressão early ele não vai pra feno of knives e vai para shadow strike pra finalizar com alguma unidade que seja vacilando com vida abaixo o que pode ser o caso do espião é isso que ele pode tentar fazer ou roubar opa ele foi pra feno of knives beleza então já machuca consegue fazer o dengue por aqui tem mais uma duas rodadas que ele pode fazer mais uma unidade zita fez uma rodada pega level 2 dá uma segurada mas agora ele vai ter que voltar tomar uns gole a vida é muito baixa arga a mão volta pra base parma esse campo aqui pega level 3 contesta não tem gold pra comprar staff espera 10 segundos certo campo ideal pra ele é farmar sem gastar mana sem gastar vida a isma circlet bom pra ela todos os atributos pra ela são bem vindos as tropas jogadores estão sob ataque ela tá com a vida baixa tem que fugir por aqui e blinkou blinkou pra não morrer ok espera bastante vida bastante mana ali firme e forte pra uma próxima aventura agora querendo pegar o level 3 hawking pra tier 2 2 deny não deixa o sonic pegar xp pega level 3 boa é agora fan of knifes buffada level 2 peguem mais unidades dá mais dano esse vai ser suficiente pra limpar uma barra de vida dos humanos a base recupera bastante vida vai querer fazer mais um campo aqui tropa item de atributo se eu não me engano item de utilidade atributo mais mais 5 todos atributos bom vai fazer uma pressão aqui dentro vai ganhar tempo porque ele está indo para tier 2 vai jogar para rifle encontro dano em área uma cidade está sob ataque tem que tá archer lembrando que chegando na tier 2 a ward vai começar a ganhar bônus de XP cada eliminação 15% a mais de bônus de XP se mantiver o jogo em solo hero faladinho com o segundo herói já está posicionado aqui quando sente a forward para fazer mais um campo vai conseguir fazer o campo já na tier 2 porque ele já vai ter bônus né já pegar 4 se levar em quanto bônus será eu confio por 9 de XP eu estava errado mas dropou um item muito bom para ela nossa mano sob ataque ter mais mana mental 891 vai pegar o level 4 agora pega o level 4 resguarda só dá uma rebolada ali na frente dos adversários e gira agora vai perder o bônus de XP ó a gente log para rain of fire para ter esse dano em área a ideia dele é jogar para dano em área mesmo mais um volta dois itens as tropas de um jogador estão sob ataque jogando para a druid aparentemente o urso é muito bom para jogar com o arden porque o urso pode ficar curando a arden o urso seria uma boa forçar eclipse ganhar mais mana nas moels corrida agora pelo level 5 as tropas de um jogador estão sob ataque hitlord vai ficar farmando solo e o urso vai ficar fazendo pressão ver se ele acha onde é que está o adversário agora estão jogando pela T2 rifleman e priest muito dano em área pode matar essa comp isso que contra dano em área talvez seja melhor alquimista faladino consegue dar uma segurada ele consegue segurar as unidades mais importantes ficar curando elas pegando se aproximando do level 2 não está indo para tier 3 significa que não teremos jogo de urso e vem aqui tira vai machucando vai se aproximando para mais uma rodadinha 3 2 1 pode ir de volta as spirits estão curando demais sustenta grande desse lado brincou meio tarde para tentar roubar por ali conseguiu lord level level 2 continuando jogando para driad fazer esse campo pega 3 talvez pegue as tropas de um jogador estão sob ataque não vai pegagem pegagem de ataque mais 4 muito bom para ele se o the lord pegar level 5 vamos passar todos os itens de dano a warden está com um item de dano aqui depois ele troca todos os itens para boostar o pit lord pegamento de cura voltar finalmente pega level 3 para a vida posição de somente é interessante muito dano em área rain of fire 2 e aqui talvez não tenha tanto sustain para manter o dps segurar tanto dps em área essa rain of fire já vai machucando um pouco não foi dos melhores e a warden já pulou lá para frente o paladino vai tentando curar pai não tá posicionada volta um pouquinho rain of fire vai machucando e o algo jogando com paciência volta recupera a vida deixa os quatro por isso curarem quanto isso Sonic tá perdendo bastante mana né bastante essa brincadeira e não tá conseguindo finalizar com nada algo que tá jogando muito paciente aqui aplicou girou o paladino ainda tem muita cura e muito sustain vai comprando engage matando as driads e aí tá muito rápido esse lado boa vai curando as unidades mais machucados para não ter nenhuma iluminação pegando com paciência aí o ralque mata duas driads dá uma recuada cura tenta afastar a warden tá apanhando muito com o paladino pode usar o botãozinho sagrado ele vai deixar morrer deixou morrer mas tem ressurreição desse lado para aqui guardi tá com vida muito baixa tem que brincar do outro lado ao que tem cura não ele vai gastar um teleporte para sair vazado 54 47 43 de supply exército contra 34 e eu sei não velho eu acho que favorecer um ano todo esse engage é porque ele volta para a base recuperando muito bem tem acesso ao shopping pode comprar mais um scroll esperando para comprar o scroll e as tropas de um jogador estão sob ataque e vai fazer mais um engage eu só não perdi muita driad nesses confrontos né porque rifleman mata muito rápido e ele meio que tá ignorando os heróis só gerenciando né para que a unidade morra mas aqui ele tá sendo muito decisivo ele quer agora no momento passado ele tava querendo né gerenciar e aí voltava aqui não tá jogando 100% para matar exército agora fez uma rodada e vai curando o máximo que pode fazer uma rodada limpando com tudo Sonic já tá sem gasolina sem mana sem nada só tem uma poção e não conseguiu abrir a poção a tempo o Hulk tá um passo de fazer essa final contra o rap mata o Pit Lord e com isso Sonic deixa a partida Hulk vai para grande final vai enfrentar o rap em instantes eu vou fazer isso para vocês temos aí o rap contra Hulk numa melhor de 5 uma raça que preocupa o rap né mano sempre vai preocupar o rap mas eu acho que o Hulk não é dos dos que mais preocupam o rap não é preocupa então aí são só que é só que é fortitude ao que tradicionalmente consegue levar muito muita vantagem contra o rap não faz tão aqui para ver o milagre acontecer é isso que a gente vai acompanhar em instantes